Meu amigo, olha o vídeo, gente, que vai começar esse vídeo! Nossa senhora, esse moleque domina, ele sabe o que faz! É o cavalo amarelo e bota da XJ6! Olha! Uou, que nóis! E, meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês aqui, mano, no canal do EdoHornt. É o seguinte, rapaziada, hoje é o grande vídeo entre a minha CB1000, mano, versus a minha Porsche carreira. Mano, já deixa aí nos comentários quem vai ganhar esse grande racha. E, rapaziada, mano, eu quero ver qual dos dois é os mais rápidos, mano. Esse aqui é os meus dois veículos mais rápidos que eu tenho, que é a CB1000, eu tenho também uma Haunt e uma XJ6. E de carro, mano, eu tenho a Porsche e o 350Z, que são rápidos, né? Mano, eu acho que... Mano, não sei quem é que é. Eu já sei, eu já posso te falar. Ah, quem? É que assim, uma CB1000, ela tem um algo, um ego dentro dela. A CB1000 é muito forte. Pra quase nada. Nada. Você vai tomar um cacete tão grande que você vai fazer assim no final, igual eu fiz. Deixa eu ir com a CB1000 agora. Sério? Vai no barco. Mano. Mano, você vai mandar muita diferença. Ah, até babei. Babou no Mickey, velho. Desculpa. Desculpa, é que eu não tenho nem Corona. Mano, você acha que quem ganha? Ah, eu acho que eu vou na Porsche. Porsche ou CB1000? Eu vou na Porsche. Porsche e você? Com certeza. CB1000? Isso é CB1000? Mano, eu acho que a Porsche ganha também, mano. Por que você acha? Mano, porque ela é muito forte. Quem é o piloto da CB1000? O Thiago. O Thiago, você vai na CB1000. Vai empinando que vai ganhar. Carrega, eu vou ganhar empinado com um lombão. Duvido. 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 Rapaziada, de verdade, o Thiago vai ser o piloto da CB1000, eu vou ser o piloto da Porsche. E mano, vamos ver, vamos descobrir qual veículo, qual carro, qual moto é mais rápido, tá ligado? Porque tem muita gente que tem essa dúvida. Eu tenho essa dúvida. Tipo, a gente tá aqui no autódromo agora, a gente vai correr até aquele final de 200... 200, pode ser, Thiago? É, o 200 parou. É a linha de chegada. Então é isso, rapaziada. Até o 200 vai ser a linha de chegada. Passou daquilo lá, finaliza e a gente vai ver quem ganhou. Demorou? Mano, façam as suas apostas. Moto CB1000, Porsche carreira. Véi, eu acho que a Porsche ganha. Vamos ver. Bora. Alinhe os seus veículos. Porsche alinhada. Olha lá, rapaziada, eu vou dar uma largada. Em três, dois, um, vai. Ah, gente, o Porsche ganhou. Ah, gente, o Porsche ganhou. Toma, Matheus, o Porsche ganhou, miado. Ah, como que não acelerou? Não acelerou? Duvido. O Porsche deu um pau no nosso sublimino. Não, mas o Thiago não acelerou, não. Como não? Esse sublimino, não importa, para. Ah, eu não tenho como. Pega a Pops e vai, vamos ver quem ganha. Fala a Pops. A Pops, Pops, não sei. Pops on the bags? Pops on the bags. Olha lá, nossa, deu um pau de muito. Deixa eu ficar no meio. Olha como ele vem, todo o vendedorzinho. Deu um pau. Deu um pau bonito. Mano, a Porsche ganhou, rapaziada. Diz o técnico, o Thiago não acelerou, não acelerou, não acelerou, moço. Sério? O louco, acelerou para caralho aí. Ô, Thiago, fala a verdade. O que é? Você não acelerou? Não, depois vocês viram o vídeo. Ah, o técnico está trolando? Eu não estou falando. Acho que ele está trolando, metendo louco. Então vai, rapaziada. Segundo round dessa super racha aqui no Autódromo de Londrina. E três, dois, dois, vai. Eu acho que houve um empatezinho. A Porsche é forte. Você acha que a Porsche perdeu? A Porsche é forte? Ah, mas, bom, a Porsche é forte, vai caralho. Eu acho que a Porsche ganhou essa. Eu acho que não. Eu acho que no máximo empatou. A Porsche anda muito, mano. A Porsche anda muito, não tem como. A Porsche anda muito. Não tem como, mano. O que é isso, tropa? Eu também não. Isso aí, viado. Fala a verdade. A Porsche levou, né? Agora eu fui sério. O primeiro eu falei, vou deixar ele ganhar, porque eu achei que ia dar muita diferença. E agora tomou um pau mesmo? Eu estou assustado. Tá pega? O mais engraçado, que a primeira, o racha que você fez, o Teco falou, mano, o Thiago deixou, eu tenho certeza. O segundo, o Teco falou assim, viada, a Porsche é forte, né? Rapaziada, é o seguinte, eu peguei aqui meu celular, porque a GoPro tava gravando aqui dentro, não gravou. então, os dois rachos que teve, eu ganhei a primeira, eu acho que a segunda ganha empate, agora o Teco tá comigo, e ele vai gravar, ele vai gravar o Thiago, e também ver quem ganhou. Teco, a gente vai ganhar esse racha aqui. Coronado, vamos que vamos. Vamos lá dentro de fora, o bagulho é louco, velho, choro. Olha lá rapaziada, terceira rodada. Vamos lá, Leozinho. Vamos do céu. Terceira rodada. Vez, vai, vai. Tá pega. Aita. Eita. Eita. Tá pegou, já pegou. Que louco, mano. Neu, do céu. Aqui daí tá louco, mas é muito forte. Valeu rapaziada, mano. Mano, é muito forte, mano. Eu acho que eu levo a CB1000 ainda, mano. Eu acho que eu levo. Você não tá impressionado? É muito forte. É muito forte, né? Mano, o CB1000 saiu empinando, e mesmo assim tomou couro. Bom, olhando aqui de trás, o ângulo é couro. A Porsche é muito mais forte, mano. Eu juro, eu achava que nem um carro, tipo, nem um carro mesmo. É, mas a CB1000 do Léo é original, se colocar uma mexida assim, né? Será? Mano, mas eu achava que a CB1000 mesmo original, não tinha nem um carro aqui ganhava. Tipo, nem carro alto padrão. mesmo, tipo, o McLaren achava que nem um carro levava uma CB1000. E a Porsche da Ford pra caralho. Olha a cara do TEC, olha a cara do TEC. Madeira aí agora. Não, agora é uma vez. Comédia. Mano, a moto vai empinado até a metade. E toma cor ainda, né? Quarta e última. A roda é uma vez que eu tenho empinado até lá, viado. Mano, você tá louco. Olha lá, rapazera. Vamos lá. Rapazera, rompa última. A roda é uma vez que eu tenho empinado até lá, viado. Mano, mano, mano. ele errou, ele errou, ele errou. Sai fora, sai fora. Ele não saiu. Olha lá atrás. Olha lá atrás. Olha lá atrás. Meu ladrãoquinho. Ah, ele errou, ele faltou, ele foi. Ah, ele deu acelero. Ah, e agora? E agora? Você errou, eu fui. Que isso? Ele vem empinando. Ele vem empinando. vai ter mais? Vai um, vai um. Vai um. Tá empolgado. Vai um, Vai um, vai um. 3, 2, 1, vai. Essa foi certinha. Agora ele acertou, hein? Ele acertou. Mano, eu acho que essa, a CB1000 levou. Quem você ajudou? A CB1000, né? Porsche, mesmo assim? Porsche? Eu acho que empatou, eu acho que empatou. foi a Porsche, foi um pulé, eu sei. Ah, não, tipo assim, ó, nesse rastro, já tiramos a conclusão de que a Porsche é mais forte do que a CB1000. Aí, agora eu acho que foi empatado. É, ficou empatado por conta da arrancada, eu acho que o Thiago ele saiu antes, mas, mano, já é fato que a Porsche é mais forte que a CB1000, é fato. Agora ele acertou, hein? Ele acertou. O que é aí agora? O que é aí, o pai passado? Ai, mano, que bagulho, Ludo, eu tô nervoso demais. Você tá doido? Ouro, agora ele tem o ouro na linha. Ele ganhou, mano. Mano, ele ganhou porque ele saiu antes, mas já é certo que a Porsche é mais forte que a CB1000. É fato, é fato. Você acha certinho, sabe certinho não? Não. Ué? Eu acho que você saiu um pouquinho adiantado. Você acha? Tem mais uma? ou mais uma sai já é? É a última. Então vai, é a última, é a última. Pra tirar a prova real, rapaziada. Quem leva um racha? Agora é a última. O cara tá na briga. Quem ganhar ganhou. Mas se a pista fosse mais longa, a Porsche ganharia. Mas a CB1000 é forte sim, mano. É, mano, a CB1000 é um bicho de mania. A arrancada dela é muito forte. É, é muito bruta. Eu pôs aqui, pera aí, vou desligar todo o condor de trabalho. Ah, não, não. Vai! 3, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 1. Ah não! Ah não, tudo ganhou! Oh! Ganha, né? Não tem fãs isso! Ah tudo não ganhou! Mano do Céu! Caramba! Velho! Oh, foi nervoso, Tiago! Que racha foi esse, mano! Racha foi o que eu não carregou, hein? Manda um grau, então! Chama! Chama, filho! Chama! Chama, filho! Gostaram desse vídeo, gente? Vocês gostaram desse vídeo? Mano, bravíssimo, mano! Bravíssimo demais! Que grau foi aquele, Narela? Que isso? O cara tá me mexendo! É, rapaziada! Mano, foi a CB1000 a grande ganhadora desse vídeo, mas... De verdade! Foi, mano! Tá louco! Foi! Tá louco! Mano, ganha! A Porsche levou tudo! Não! A Porsche, mano, foi uma grande competidora nesse vídeo! Pô, viado! Eu me surpreendi! Pô, pra mim, mano! A CB1000 ia ganhar todas! 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 Mas a Porsche levou, mano! Eu falei, caramba, velho! A Porsche tá muito forte! Juro, gente! Ô, Coronado! Você vendo, mano? Ô, é que tipo assim... Eu vendo de trás... Pra mim, a Porsche levou todas! Eu fiquei o vídeo inteiro, caralho! A Porsche levou todas! Mano, juro! Juro, mano! Tec, você viu como o bagulho é louco? Tiago, é muito forte! É, Pedro! Isso que eu tô te falando! Ô, depois você dá uma voltinha comigo, pra você não me chamar pro racha, porque senão... Você vai ter uma desavença com a sua Porsche! Vamos agora? Vamos! Agora! 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 Bora! Rapaziada! Então é o seguinte, mano! Eu vou finalizando esse vídeo por aqui! Quem ganhou o racha entre a Porsche e a CB1000 foi a CB1000! Só que agora vai ter o grande racha entre o meu amigo Tiago Reis... E o Porsche vai ser os Porsche! É, mano! Os dois Porsche! Eu acho que eu vou ganhar! Eu acho que eu vou ganhar também! Ah, velho! Que louco, mano! É isso! Eu vou deixando esse vídeo porque você gostou desse vídeo, mano! Deixa o like! Valeu! Falou e fui!